Bom dia, moçada! Bom dia! Não sei em que horas vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha e de todos os nossos. A escutar. Escuta. Esse é o som da motivação diária. Moçada, vamos saindo aqui, vamos ali montar dois pneus, que foram recapados. E vou contar pra vocês o tamanho da mancada que eu dei. Não, por isso que eu digo, cara, você pode ter nove, dez anos de profissão. Sempre, lá uma vez ou outra, você vai fazer uma, vou pegar na palavra, cagada de príncipe, príncipeada. Não é que eu. Eu mesma queria me dar, assim, ó, umas bolachadas na cara. Ai, pra quê? Vamos ali na borracharia do Waldir. Montar dois pneus, me chamando para a caça de primeira, que eu perdi quase que meia vida, porque foi trocado o terminal ali do eixo, da quenteira, e não foi alinhado o negócio. Resultado, eu não sei. E detalhe, moçada, eu não sei de chorar mesmo, porque, cara, ela aprendeu o grau que eu vim rodar, nossa, ó, tá bom, né? Porque eu vim aprendendo e não prestando atenção e se for... É, 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 é exatamente isso. Então agora vamos ali montar? Porque a burrada já foi feita e não adianta chorar, né? Não adianta chorar, menina. Porque vamos. Agora vocês podem imaginar o tanto que o meu chefe de manutenção me falou, né? Meu Deus do céu, ontem eu tive que preparar os ouvidos, nossa senhora, mas é isso aí moçada, mas é isso aí, né? Ex-vendedora de pneu, motorista de caminhão já faz quase 10 anos e deu uma furada dessa, e quem que nunca deu, né? Quem que nunca fez? Mas eu quero, sentindo no bolso, isso aqui a gente só aprende quando senta no bolso, né? Então, senti, e não foi pouco. Tá bom? Deus abençoe. Vamo que vamo, 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 sábado ou por aqui, e montar esses pneus aqui, descer pra burro e carregar que nós vamos pro Campará. Campará é pra frente de Santo Antônio, a segunda platina ali, não é longe, mas também não é muito pertinho, né? E nós vai lá, descarga pra segunda-feira, vamo viajar amanhã. Aí tive que montar, eu montei dois pirelli aqui na frente, provisórios, esses dois pirelli, na verdade, novos, eles tavam lá na carreta, aí eu tirei de lá e montei aqui, até eu pôr os dois micelãs, porque eu gosto do micelã pra dianteira. Aí eu vou montar aquele aqui ó, eu vou montar aqui, aqui eu tenho dois recapados também, e aqui eu vou montar, e por que que eu vou montar nesse eixo? Porque esse eixo é o que menos força, entendeu? Ah, Vanessa, mas não é aquele? Tá bem, mas eu vou pôr no eixo do meio e não no de trás, entendeu? Aí eu vou montar aqui, e devagarinho que a gente vai falar pra vocês. eu penso na burrada que eu fiz, eu nem eu me conformo, gente, que eu fiz um negócio desse. Ele ficou comendo, sabe? Aí ele não gastou o pneu, ele nichou o pneu aqui assim, sabe? Nenhuma viagem, tipo, aí eu ia fazer o que? Eu já tinha saído viajar, vi o pneu nichando, eu tive que terminar a viagem, terminei a viagem e tive que tirar, pra poder recapar. Aí, ó. Suaą pegando aqui, tá linque? Eu vou estudar um aí. Bambuinha, fala banduinha pro povo do meu canal. Tá, hein, Alice? Coloquei a borracha de pau Chegou ele lá pra fiscalizar Viu lá? Foi lá olhar os pneuzinhos É que ali onde eu recapo Eles tinham mudado a borracha Eles tinham que fazer uma outra borracha Então nós não gostamos muito não A borracha era meio mole E eu falei que ia recapar só se fosse a de pau de volta E aí Deu certo Eles voltaram a borracha Que era antes Começou a montagem E eu escapei pra cá Porque eu tô atacada a renite De novo é um tal de renite Senusite e item 200 mil item E aí fica lá fora E bate o poeirão E enfim Queia aqui pra dentro Agora vamos Esperar montar aqui E daí Vamos Descer pra bunga e carregar Tá bom? Que Deus abençoe Sabadão de vocês Final de semana E conta aí pra mim Quem já fez uma borrada dessa E não venha me criticar Porque eu mesmo já tô fazendo isso sozinha Tá bom? Tá bom Tchau 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 Tchau